O saber direito desta semana é sobre a relativização da segurança jurídica da teoria geral dos direitos fundamentais, as liberdades no estado democrático de direito, extradição, devido processo legal e direitos dos presos. O professor é o advogado Daniel Sena, especialista em direito público e professor de direito constitucional, agora no Saber Direito. Olá meu querido aluno, meu querido telespectador do TV Justiça, é um prazer estar com você aqui em mais um encontro ao longo desta semana, onde nós estamos trabalhando a relativização da segurança jurídica. Eu sou o professor Daniel Sena e junto com toda essa equipe maravilhosa, estamos passando uma semana aqui de muito estudo e compreensão de elementos fundamentais para você compreender o princípio da segurança jurídica e como ele tem sido relativizado ao longo dos últimos anos no Brasil. Nas últimas aulas, nós fizemos um apanhado geral da teoria geral dos direitos fundamentais, verificamos as principais características dos direitos fundamentais, como a própria relatividade, onde nós aprendemos que os direitos fundamentais não são absolutos. Vimos que, com o passar do tempo, ele vai evoluindo com a história e essa necessidade de evolução acaba transformando esses direitos à medida que vai sendo necessário a sua modificação. Vimos também outras regras de aplicabilidade dos direitos fundamentais, como a própria teoria do professor José Afonso da Silva, que classifica a eficácia dos direitos fundamentais em eficácia plena, contida, limitada. Dentro desse dispositivo, também trabalhamos ali a parte da atuação do poder judiciário, aquilo que nós chamamos de ativismo judicial, com uma postura mais proativa dos últimos anos, em razão da omissão legislativa, que tem dificultado o exercício de diversos direitos fundamentais. Na segunda aula, nós trabalhamos também com as liberdades, liberdades fundamentais, como manifestação em pensamento, liberdade de crença e consciência, ou mesmo a liberdade ou inviolabilidade da comunicação. Vimos que, por mais importantes que sejam essas liberdades, todas elas gozam de uma relatividade, podem ser restringidas. Até porque, como eu já disse, não existe direito fundamental absoluto no Brasil. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com outro dispositivo de segurança jurídica, a chamada extradição. Tema super importante, que nos últimos meses acabou ganhando várias capas de jornais, e por vezes até com informações equivocadas. E um dos objetivos dessa aula, primeiro, é te informar acerca das regras de extradição aplicáveis no Brasil. Quero mostrar para você o que é esse Instituto, como ele se relaciona com as regras de nacionalidade que nós temos no nosso país, e o que de fato ocorreu neste ano, em que levou várias pessoas a compreender o Instituto de forma equivocada, e acabaram interpretando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sem uma compreensão devida do Instituto. O objetivo dessa aula será exatamente esclarecê-lo para você, para que você tenha mais consciência e entenda de fato o que ocorreu com o último julgamento do Supremo acerca deste tema. Querido, quando se fala em extradição, antes de trabalhar com esse Instituto de Segurança Jurídica, eu preciso trabalhar um pouco, introduzir você ao tema de nacionalidade, que é um dos direitos fundamentais que todo indivíduo tem. É interessante que esse direito deriva não só da nossa Constituição, mas ele é um principado básico de tratados internacionais, ou seja, todo ser humano tem o direito à nacionalidade. Mas, Daniel, o que é a nacionalidade? A nacionalidade é o direito ao vínculo jurídico que todo indivíduo tem em relação ao seu Estado. O que eu quero dizer, quando eu me refiro ao vínculo jurídico, é que é um direito que o indivíduo tem de estar vinculado a um país. E esta vinculação gera para ele direitos e obrigações. Ou seja, quando eu digo que o indivíduo tem nacionalidade em determinado país, o que eu quero me referir e o que eu quero dizer é que ele possui direitos e obrigações perante aquele Estado soberano. O Brasil possui regras para a aquisição dessa nacionalidade, as quais estão tratadas no artigo 12 da Constituição e também no artigo 13. Mas o principal é o artigo 12, que eu sempre sugiro que as pessoas leiam, porque ele é um artigo de suma importância. O artigo 12 vai trazer as diversas hipóteses de aquisição de nacionalidade, que pode se dar de duas formas. Então, quando o indivíduo quer adquirir a nacionalidade brasileira, ou ele adquire ela de forma originária, também chamada pela doutrina de nacionalidade primária, ou ele poderá adquirir essa nacionalidade de forma secundária. Chamamos de nacionalidade originária quando o indivíduo adquire essa nacionalidade através de dois critérios que a nossa Constituição adotou. O critério de os sanguíneos e o critério de os solis. Perdoem-me os termos em latim, mas são os termos utilizados pela doutrina. O critério de os sanguíneos significa critério de sangue, ou seja, será brasileiro nato aquele indivíduo que adquire a nacionalidade originária através do sangue. Então, se você é filho de um brasileiro, você tem direito a ser um brasileiro nato. Todos que adquirem nacionalidade originária são chamados de brasileiros natos. O segundo critério que a Constituição traz, que na verdade é a regra constitucional, inclusive, é o critério de os solis. O critério de os solis é o critério territorial. O indivíduo adquire a nacionalidade brasileira e se torna um brasileiro nato se ele nasce dentro do território brasileiro. Com base nesses dois critérios, a Constituição trouxe no artigo 12 várias formas de se adquirir a nacionalidade originária, seja pelo critério do ios solis, seja pelo critério de os sanguíneos. Mas, se o indivíduo não adquire a nacionalidade de forma originária e quiser ser brasileiro, a Constituição trouxe uma outra hipótese para ele se tornar brasileiro, que é a chamada nacionalidade secundária, que torna o indivíduo um brasileiro naturalizado. Esta porta de entrada para se tornar brasileiro, ela é acessível aos estrangeiros. Ou seja, uma pessoa que não tem nacionalidade brasileira, mas deseja se tornar brasileiro, ele pode, uma vez preenchido os requisitos do Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei nº 6.815, ou do próprio artigo 12 da Constituição, no seu inciso 2, que trará aí algumas hipóteses para se tornar um brasileiro naturalizado. Pois bem, quando o indivíduo adquire a nacionalidade, seja ela originária, seja ela secundária, ele passa a ter um vínculo de permanência com o país. E este vínculo de permanência trará a ele direitos e trará a ele obrigações. É aqui que nós entramos, precisamente, numa regra de segurança jurídica, que é exatamente a regra de extradição. A regra de extradição está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, nos incisos 51 e 52. E são, basicamente, três regras que eu quero compartilhar com vocês, que estão descritas nesses dois incisos. A primeira regra é uma regra direcionada ao brasileiro nato. A Constituição diz que o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. E a regra constitucional é muito clara. Ela simplesmente afirma que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Só que aqui tem um detalhe. Quando alguém resolve ler a Constituição para compreender esta regra de nacionalidade e de extradição prevista no artigo 5º de 51, ele acaba lendo esta regra sem ter a noção da profundidade do instituto da extradição. E eu gostaria, antes de aprofundarmos essas regras, de explicar o que significa essa extradição, de explicar as várias hipóteses de extradição e, posteriormente, a gente continua mergulhando aqui no artigo 5º da Constituição Federal. O que é extradição? Extradição é um acordo celebrado entre países, um acordo de cooperação, que tem como objetivo punir criminosos. E ele funciona basicamente da seguinte forma. Imaginemos um japonês lá do Japão, que pratica um crime lá no Japão e ele fuja correndo para o Brasil. O Japão, sabendo que este japonês está escondido no Brasil, entra em contato com o Brasil e fala, Brasil, você pode me fazer uma gentileza? Caça esse japonês aí e devolve ele para mim, porque eu preciso puni-lo pela prática de um crime. O Brasil, havendo acordo de extradição com este país, vai lá, persegue o indivíduo, prende-o e extradita ele para o outro país. A extradição é basicamente este acordo de cooperação entre os países. Então, o Brasil possui acordo com vários países, vários países possuem acordo com o Brasil. E quando o Brasil tem um acordo com o país, um ajuda o outro nesta regra de extradição e ajuda a punir os criminosos dos mais diversos países. Ou seja, não adianta o criminoso fugir do seu país, porque se ele tiver acordo de extradição com o Brasil, o Brasil ajudará aquele país a punir o criminoso. Então, basicamente, a extradição, ela traz esse contexto aqui. Entretanto, quando você vai estudar a doutrina internacional sobre extradição, percebe-se que a extradição pode ser classificada de duas formas. São duas regras ou duas possibilidades de extradição. Uma é chamada de extradição ativa. A outra é chamada de extradição passiva. Chamamos de extradição ativa quando o Brasil pede a extradição de alguém para outro país. Então, para ficar bem claro, extradição ativa é o Brasil pedindo a extradição de algum indivíduo que está fugido em outro país. Ou seja, o indivíduo praticou crime no Brasil, ele saiu correndo, fugiu, e aí o Brasil olha para aquele outro país e pede a extradição desse indivíduo para cá. Ficou claro isso aqui? Aqui, chamamos de extradição passiva quando um outro país pede a extradição de alguém para o Brasil. Então, este alguém praticou um crime em outro país, ele fugiu para o Brasil, e aí este outro país solicita a extradição deste indivíduo para o Brasil. Então, em linhas gerais, quando o Brasil pede a extradição de alguém em extradição ativa, quando um outro país pede a extradição de alguém, chamamos isso de extradição passiva. Mas olha que curiosidade interessante é que eu vou revelar para vocês agora. Ao ler o artigo 5º, inciso 51 e 52, nós só encontramos regras de extradição passiva. Não existe na Constituição nenhuma regra regulando extradição ativa. Por essa razão, eu vou trabalhar primeiramente com as regras de extradição passiva, que são as regras trazidas no texto constitucional. Lembrando que a extradição passiva é quando o outro país pede a extradição de alguém para o Brasil. Tudo bem? Primeira regra, para o brasileiro nato. Já até falei um pouco agora. Brasileiro nato, segundo a Constituição, não pode ser extraditado. Mas, que extradição que ele está se referindo aqui? Extradição passiva. Então, guarde na extradição passiva, que é aquela que um outro país pede para o Brasil a extradição do indivíduo, o brasileiro nato não pode ser extraditado. O que significa isso, Daniel? Significa que se você é brasileiro nato, você for a outro país cometer um crime e fugir para o Brasil rapidamente, e aquele país solicitar a sua extradição, o Brasil olhará para aquele país e dirá, eu não extradito o brasileiro nato. A segunda regra que a Constituição traz é direcionada para o brasileiro naturalizado. A Constituição diz que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E ele pode ser extraditado em dois casos, meu querido. Ele pode ser extraditado quando ele tiver praticado crime comum antes da naturalização, ou se ele tiver praticado tráfico de drogas. E aí, tanto faz se ele praticou o tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. São essas as duas hipóteses que um brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Veja que interessante. Brasileiro nato não pode ser extraditado, mas o naturalizado pode. Essas duas hipóteses que eu acabei de trazer para você. Tudo bem? A terceira regra de extradição é para o estrangeiro. A Constituição diz que o estrangeiro pode ser extraditado. Então, se o estrangeiro comete crime em outro país, foge para o Brasil e este país pede a extradição do estrangeiro para o Brasil, o Brasil extradita este estrangeiro. Salvo em duas hipóteses. Só tem duas situações em que o estrangeiro não poderá ser extraditado. Quais são elas, Daniel? Quando se tratar de crime político ou de opinião. Porque o Brasil entende que se o camarada está sendo perseguido por questões políticas ou de opinião, ele não merece ser extraditado. Pelo contrário, o Brasil poderá conceder a ele asilo político. Mas é bom registrar que esta decisão é um ato de soberania nacional. Então, o Brasil concede esta extradição ou não. Concede este asilo político ou não, se ele quiser. Queridos, estas regras que eu acabei de trazer para você, são regras que estão previstas dentro do texto constitucional. São regras que estão estampadas no texto constitucional e elas dizem respeito apenas à regra de extradição passiva. A questão agora que eu quero abordar com você é sobre extradição ativa. Lembrando que extradição ativa é quando o Brasil pede extradição de alguém para outro país. E aqui eu lanço-lhe uma pergunta para que a gente possa aprofundar este assunto. O que você acha? Você acha que um brasileiro nato pode ser extraditado na extradição ativa? Nós já vimos que na extradição passiva ele não pode ser extraditado. E na extradição ativa? Será que ele pode ser extraditado? Meu querido, eu peço que você pense agora na seguinte situação. Imaginemos eu que sou um brasileiro nato. Eu venho aqui, mato todo mundo desse estúdio agora. Fujo para outro país. A pergunta que eu faço é, o Brasil pode pedir a minha extradição para outro país? Lógico que pode, meu querido. Porque na extradição ativa, qualquer pessoa pode ser extraditada. Olha que interessante isso. As regras constitucionais, elas se limitaram a tratar da extradição passiva. Mas quando você entende o tema sob a ótica da extradição ativa, é possível você entender que qualquer pessoa, inclusive o brasileiro nato, poderá ser extraditado na extradição ativa. Só que você tem que ter muito cuidado para não confundir as duas. Relembrando, extradição passiva é quando um país pede extradição de alguém para o Brasil. Extradição ativa é quando o Brasil pede extradição de alguém para outro país. Lembrando agora, que nós temos uma pergunta de um telespectador, uma pergunta super importante, que vai falar sobre extradição. Chamo agora a pergunta da nossa aluna. O brasileiro nato pode ser extraditado? Olha que pergunta interessante da Maria Marcelina, uma pergunta super importante, acerca exatamente do que eu estava falando. Então, quando alguém pergunta, um brasileiro nato pode ser extraditado? A resposta, diante dos elementos que eu trouxe para você, é depende. E depende de quê, Daniel? Depende da espécie de extradição. Se eu tenho uma extradição ativa, ou seja, o Brasil pedindo a extradição de um brasileiro nato para outro país, neste caso, o brasileiro nato pode ser extraditado. Agora, se eu tenho a regra constitucional, como eu disse para vocês, que é a extradição passiva, que é quando um brasileiro nato comete um crime em outro país e foge para o Brasil, aí, neste caso, o brasileiro nato jamais será extraditado. É muito importante que você distingue essas duas regras, porque o que nós vamos trabalhar logo mais à frente tem muito a ver com tudo isso. Então, lembre-se, se eu estou falando de extradição ativa, é o Brasil pedindo a extradição do brasileiro, e aí qualquer pessoa poderá ser extraditada, inclusive o brasileiro nato. Se eu estou falando de extradição passiva, e aí, neste caso, é outro país pedindo a extradição do brasileiro, e aí seguem as três regras constitucionais. Brasileiro nato não pode ser extraditado para outro país, o naturalizado poderá, caso ele cometa crime comum antes da naturalização, ou tráfico de drogas, tanto faz se foi antes ou depois, e o estrangeiro poderá ser extraditado para outro país, desde que não seja por crime político ou crime de opinião. Preciso que você registre esta informação agora, para que a gente possa avançar. Existem quatro princípios que regem as relações de extradição, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses princípios. Esses quatro princípios, eles obrigatoriamente vão aparecer nas relações de extradição, porque eles são princípios norteadores. O primeiro deles é o chamado princípio da reciprocidade. O que diz o princípio da reciprocidade? Ele diz que o Brasil só é extradita para quem extradita para o Brasil. Ou seja, é necessário haver um acordo de cooperação, um acordo de extradição entre os países. Senão, não haverá a reciprocidade, e, portanto, o Brasil não será extraditado. Então, às vezes, quando um criminoso pratica crime no Brasil, e ele quer fugir da punição no Brasil, ele pode arquitetar uma fuga para um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. E aí ele vai para este país, o Brasil pede extradição, e o outro país olha para o Brasil e fala, não é extradito, porque nós não temos acordo de extradição. Entenderam a ideia? O que não impede, obviamente, como já aconteceu outras vezes no Brasil, de o Brasil celebrar este acordo, este tratado de extradição, posteriormente. Mesmo depois que a pessoa já tenha praticado o crime, geralmente eles celebram um acordo de extradição, posteriormente, para conseguir efetivar esta punição, ou esta cooperação. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é o chamado princípio da dupla incriminação. O princípio da dupla incriminação, ele diz que o Brasil só extradita quando for crime lá e crime aqui. Olha que interessante. Eu não falei qualquer tipo de infração penal, eu falei crime. Então, para o Brasil extraditar tem que ser crime lá e crime aqui. Significa dizer que se o camarada cometer no país estrangeiro um crime, mas este crime seja considerado no Brasil uma contravenção penal, ou mesmo nem seja tipificado como infração penal, então o Brasil não extraditará este indivíduo. Terceiro princípio que rege extradição é o chamado princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz que quando um país pede extradição para o Brasil, o Brasil extradita, mas sob uma condição. O país só poderá punir aquele criminoso pelos crimes que estão tratados neste pedido de extradição. Então, se ele pediu extradição por um crime de homicídio, o Brasil vai extraditar pelo crime de homicídio e o outro país fica obrigado a punir o camarada apenas pelo crime de homicídio. Então, o princípio da especialidade consiste exatamente nesta vinculação que o país que solicitou a extradição passa a ter. Aquele país que solicitou a extradição só pode requerer, ou melhor, só pode punir o indivíduo pelo crime que estava no pedido de extradição. Também ter se admitido pelos tribunais brasileiros, precisamente pelo STF, um pedido complementar, um pedido aditivo. Às vezes o país pede extradição por um crime e, posteriormente, verifica que ele tenha praticado outros crimes. Então, o país pode complementar o seu pedido durante o momento de extradição. Temos ainda um quarto princípio, que é um dos princípios mais interessantes que nós temos que rege a extradição. O quarto princípio é o chamado princípio da comutação da pena ou transformação da pena. Segundo este princípio, todas as vezes que um país pede extradição de alguém para o Brasil, o Brasil só extradita sob uma condição. Deve ser aplicada uma pena que seja admitida no direito brasileiro. Um exemplo clássico é quando o indivíduo é condenado a pena de morte ou mesmo a pena perpétua em outro país. Dois tipos de penas que não são aplicáveis no Brasil para crimes comuns. Se, porventura, um indivíduo for condenado a pena de morte num país requerente, ele estiver no Brasil e o país requerente do pedido de extradição solicitar a extradição para o Brasil deste indivíduo, o Brasil fala, ok, eu extradito, mas você não poderá condená-lo à pena de morte. Será necessário fazer a transformação da pena, a comutação da pena. Ou seja, você tem que transformar a pena de morte em uma pena admitida no Brasil. E nós sabemos que a pena máxima aplicável no Brasil é uma pena de reclusão pelo prazo máximo de 30 anos. logo, este indivíduo vai se dar bem, ele vai ser condenado à pena de morte naquele país, mas como ele fugiu para o Brasil e o Brasil não adota a pena de morte para crimes comuns, ele será extraditado sob a condição de que outro país converta a pena de morte na pena máxima adotada no Brasil ou outra que o país quiser, desde que seja aceitável no nosso país. Quando eu trabalho com esses quatro princípios, surge uma questão aqui muito curiosa. que eu gostaria de verificar com você. Um indivíduo que seja um brasileiro nato, naturalizado, mas que vá para um outro país e cometa um crime lá e ele seja preso naquele outro país e ao ser preso ele seja condenado a uma pena que não seja admitida no Brasil, por exemplo, uma pena de morte. eu pergunto para você. Se o brasileiro nato, naturalizado, for condenado à pena de morte de outro país, ele poderá sofrer essa sanção? Ele poderá ter essa pena executada sendo um brasileiro? Essa é uma questão muito interessante, muito curiosa e que passa desapercebido pela sociedade brasileira. A maioria das pessoas desconhece essa regra. E aí eu relembro aqui alguns casos práticos que o Brasil já viveu. Um mais recente foi de um traficante de drogas que resolveu se aventurar e praticou este crime na Indonésia. Você deve se recordar isso porque isso foi amplamente noticiado. Ao praticar este crime de tráfico de drogas na Indonésia, pelo desconhecimento da lei, ele não sabia que o tráfico de drogas na Indonésia era punido com pena de morte. E ele foi condenado à pena de morte. E aí gerou aquela comoção no Brasil. E as pessoas perguntavam, e agora, não pode condenar um brasileiro nato, principalmente, em outro país, por uma pena de morte? Meus queridos, é claro que pode. Ele não pode ser condenado por um crime comum, a pena de morte, aqui no nosso país. Mas se ele pratica um crime em outro país, ele passa a se sujeitar às penas daquele outro país. E é isso que muitas pessoas não compreendem. Lembro de uma vez um pichador que já tinha pichado todos os prédios de São Paulo, ele não tinha mais o prazer de pichar em São Paulo, porque não tinha mais lugar para ele pichar. Um dia ele resolve fazer algo inusitado, precisa de uma adrenalina melhor, precisa de uma emoção maior, e ele resolve pichar as pirâmides do Egito. Então ele estava lá pichando, fez uma selfie, postou nas redes sociais, olha, eu estou pichando as pirâmides do Egito. A polícia local o prendeu, e aí ele falou, tranquilo, como deve ser no Brasil, eu pichei, vou embora para casa, ou então no máximo eles vão pedir para eu pintar. O que ele não sabia é que a legislação local previa como penalidade cortar-lhe a mão. Ou seja, um brasileiro que é condenado a ter a sua mão cortada porque ele pichou, ele pode ter essa pena executada em outro país? Lógico que pode. O que você precisa entender é que a partir do momento que um brasileiro sai do Brasil e comete um crime em outro país, ele passa a se sujeitar às penas aplicáveis naquele país. Agora, se este brasileiro comete um crime naquele país e foge para o Brasil, aí ele volta para o âmbito de proteção e de segurança jurídica brasileira. E aí vão se aplicar as regras de extradição. Então a extradição é um instrumento maravilhoso de segurança jurídica que garante ao indivíduo a preservação da sua nacionalidade e o seu vínculo de nacionalidade com o país, trazendo para ele este rol de proteção, dizendo, olha, se você é nato e você estiver aqui, eu não extradito você para outro país. Se você é naturalizado, só se você praticar um crime comum de naturalização ou tráfico de drogas. Se você é estrangeiro, fique tranquilo que eu não extraditarei você por crime político de opinião, nos outros casos eu vou extraditar. Esta é uma regra de segurança jurídica para quem está no território nacional. Agora, a partir do momento que você, sendo brasileiro, estrangeiro, vai para outro país e comete a crime lá, você passa a se sujeitar às leis daquele outro país. E é isso que as pessoas às vezes não compreendem. Aqui não será um caso de extradição. nós temos aqui apenas a aplicação de lei de outro país dentro da sua autoridade e dentro da sua autonomia. Penso que nós temos mais uma pergunta a ser feita agora por um dos nossos alunos e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para chamar aí essa nossa próxima pergunta dos nossos telespectadores. Quando o brasileiro tem dupla nacionalidade, ele pode ser extraditado? Veja que questão interessante. Quando o brasileiro tem dupla nacionalidade, ele pode ser extraditado? Essa é uma questão um pouco mais polêmica. Imaginemos aí um brasileiro nato que também tem a nacionalidade originária em outro país, ele tem dupla nacionalidade e aí ele poderá ser extraditado? Tem-se entendido até como convenção internacional e o Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Brasileiro adota essa tese de que existe dentre essas duas nacionalidades uma nacionalidade mais forte, uma nacionalidade que puxa mais para a realidade, uma nacionalidade efetiva. Então, mesmo ele tendo dupla nacionalidade, se ele é um brasileiro nato e a nacionalidade originária dele como brasileiro é mais forte porque ele tem um vínculo de permanência, então, prevalece essa nacionalidade mais efetiva e esse brasileiro não será extraditado, mesmo tendo outra nacionalidade. Aqui, nós trazemos à tona uma outra questão que recentemente ganhou o cenário do Supremo Tribunal Federal e acabou indo parar e acabou indo parar na mídia de uma forma interpretada equivocadamente, o que gerou uma série de confusões acerca das informações. Para tratar disso, eu queria relembrar você o seguinte detalhe. O Supremo Tribunal Federal, ele enfrentou, através do pedido de extradição número 1462, um pedido de extradição de uma brasileira. Era uma brasileira nata que foi morar nos Estados Unidos. Ela foi morar nos Estados Unidos e ela se casou com o norte-americano, ela tinha um green card para morar lá. Em determinado momento da sua vida lá, ela voluntariamente resolve se naturalizar à norte-americana. Quando ela faz isso, por algum motivo, ela volta ao Brasil. Passados dois dias, o seu marido é encontrado morto dentro de casa. Ela se torna a principal suspeita de ter cometido o crime contra o seu marido e ela passa a ser investigada pela polícia e ela, como ela está no Brasil, a justiça brasileira, a justiça norte-americana, perdão, acaba requerendo a sua extradição para os Estados Unidos. Veja que curioso. Ela era uma brasileira nata, ela foi para os Estados Unidos, ela voluntariamente se naturaliza nos Estados Unidos, ela volta para o Brasil e os Estados Unidos pedem a extradição dela para lá, para que ela possa ser processada por este crime. Não se sabe ao certo, pelo menos até o presente momento, se ela é culpada ou não pelo crime. Mas, para que ela possa ser processada, os Estados Unidos requeriam ao governo brasileiro a sua extradição. Como forma de defesa, esta brasileira impetra, então, abre as corpos no Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, eu sou brasileira nata, logo, eu não posso ser extraditado. Se você observar bem este modelo de extradição que nós estamos nos referindo aqui agora neste exemplo, é exatamente o modelo em que o brasileiro nato não pode ser extraditado, porque trata-se de uma extradição passiva, consegue perceber? Aqui eu tenho uma brasileira nata que, em tese, cometeu um crime em outro país, mas ela fugiu para o Brasil em tese, ela está sob o amparo do território nacional. Os Estados Unidos olham para o Brasil e falam, extradita ela para mim. Esta brasileira em sua defesa olha e diz, eu não posso ser extraditada porque eu sou brasileira nata. O Supremo Tribunal Federal, então, ao analisar esse pedido de extradição, percebe um detalhe muito interessante. Percebe que esta brasileira nata, em um determinado momento da sua vida nos Estados Unidos, ela havia se naturalizado norte-americana voluntariamente. Queridos, a maior parte dos brasileiros desconhecem a regra que eu vou falar agora, mas que está no texto constitucional desde 1988, quando a Constituição foi promulgada. E eu vou trazer esta regra para você, lá do artigo 12, parágrafo 4, que você pode pesquisar aí e acompanhar a leitura comigo. O artigo 12, parágrafo 4, ele traz as hipóteses de perda de nacionalidade. E eu queria enxergá-la com você. É possível que um brasileiro perca sua nacionalidade? Esta pergunta possui aqui duas possibilidades. A primeira regra que gera perda de nacionalidade é direcionada para o brasileiro naturalizado. A Constituição diz no parágrafo 4º do artigo 12, que se o brasileiro naturalizado tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial, ele poderá ter perdido a sua nacionalidade. obviamente que aqui se é cancelamento de naturalização, então quem está perdendo a nacionalidade é o brasileiro naturalizado. Mas aí permanece uma pergunta mais importante ainda. e se o indivíduo é um brasileiro nato, ele pode perder a sua nacionalidade? Eu sei e tenho certeza que você que está assistindo agora, que nunca ouviu essa informação antes, deve estar pensando no seu íntimo, no seu coração, o seguinte, é lógico que não, como pode um brasileiro nato perder a nacionalidade? Mas eu queria te dizer que na Constituição existe a previsão expressa de que o brasileiro nato pode perder a nacionalidade. Aliás, qualquer brasileiro pode perder a sua nacionalidade. O brasileiro naturalizado, nós já vimos, ele pode perder pelo cancelamento da naturalização. E ambos brasileiros natos e naturalizados podem perder a sua nacionalidade quando eles adquirem outra nacionalidade. Meus queridos, muita atenção agora. É importante que você registre essa informação de que um brasileiro nato ou naturalizado que adquira voluntariamente outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Não fui eu que disse isso. Quem diz isso é o parágrafo quarto do artigo 12 da Constituição Federal. Mas Daniel, eu estou assistindo você falar isso e eu não perdi a minha nacionalidade. eu tenho outra nacionalidade e não perdi a brasileira. Calma, você está falando de exceções. Eu primeiro quero que você guarde a regra. E a regra diz se um brasileiro adquirir outra nacionalidade ele perde a brasileira. Vamos ao caso hipotético para você compreender isso de forma inesquecível. Imaginemos, eu moro em São Paulo e eu sou um grande amante da cultura japonesa. Em São Paulo tem um bairro da Liberdade que é um bairro maravilhoso. aproveito para mandar um beijo para os nossos telespectadores de São Paulo e o pessoal da Liberdade. E nesse bairro tem comida japonesa, é lindo, comida chinesa e eu me apaixono por essa cultura. Resolvo um dia então ir para a China para conhecer aquele país maravilhoso. Ando pelas ruas, começo a dançar as músicas chinesas como um belíssimo cachorro frito na rua, ando pela muralha da China, faço o Tai Chi Chuan na Praça Vermelha e aí olho e penso nossa, eu quero ser chinês. Chego para o governo chinês e falo ai, eu quero ser chinês. O governo chinês olha para mim e fala toma, você a partir de agora é chinês e eu me naturalizo voluntariamente como chinês. Querido, te pergunto, o que acontece com a minha nacionalidade brasileira? Eu perco. Porque a Constituição diz que se eu adquirir outra nacionalidade eu perco a brasileira. Por favor, entenda esta regra porque esta regra é muito importante. Adquirir outra nacionalidade perde a brasileira. Mas Daniel, como é que fica a minha situação? Eu já adquiri outra nacionalidade e não perdi a brasileira? Então, calma lá. Você provavelmente faz parte das exceções porque são duas as situações em que o indivíduo mesmo adquirindo outra nacionalidade ele não perderá a brasileira. Daniel, quais são as duas exceções em que o indivíduo adquire outra nacionalidade e não perde a nacionalidade brasileira? Primeira exceção, reconhecimento de nacionalidade originária pela norma estrangeira. Acontece muito quando determinado país tem regras de nacionalidade em que vão passando de pai para filho tipo, exemplo, Itália. Filhos de italianos têm direito a se tornarem italianos natos. Aí a minha mãe é italiana, eu vou lá na Itália, chego para a Itália e falo, olha, minha mãe é italiana. Aí ele fala, toma, então você também é italiano. Aqui então, eu me torno italiano nato. se eu tenho reconhecido uma nacionalidade originária de outro país, eu me torno nato daquele país e não perco a nacionalidade originária brasileira, porque eu posso ter as duas nacionalidades. Essa é uma constituição de dupla nacionalidade, essa é uma situação de polipatria que nós temos dentro e permitido dentro da nossa constituição. A segunda hipótese em que é possível acumular nacionalidades é quando existe uma imposição de norma estrangeira para que o brasileiro ele seja obrigado a cumprir esses requisitos no outro país. Se um brasileiro for obrigado a se naturalizar em outro país, ele também não perderá a nacionalidade brasileira. Então, uma vez sendo obrigado a se naturalizar em outro país, o brasileiro não perde a sua nacionalidade. É o que ocorre, por exemplo, com os jogadores de futebol. Então, um clube italiano leva um jogador de futebol brasileiro e fala assim, você está afim de ganhar 20 bilhões de euros por chute? Aí o cara fala, ah, não sei. Você tem que se naturalizar. Obriga ele a se naturalizar e ele forçosamente se naturaliza. E aí, neste caso, ele não perde a brasileira, ele vai poder também ficar com dupla nacionalidade. Meus queridos, se você não está no caso dessas duas exceções, adquiriu outra nacionalidade e perde a brasileira. O que nós vemos neste pedido de extradição que acabamos de analisar? Nós temos uma brasileira nata que foi para os Estados Unidos e voluntariamente adquiriu a nacionalidade norte-americana. quando ela voluntariamente adquire a nacionalidade norte-americana, o que ocorre com a nacionalidade brasileira dela? Ela perde. E foi isso que o STF disse. Nada de novo. Já estava previsto no artigo 12 da Constituição, mas foi encarado no Brasil como se fosse a maior novidade do planeta Terra. eu vi diversas capas de jornais dizendo o STF decide a partir de agora brasileiro nato perde nacionalidade. Não! Isso é a Constituição quem diz. Não foi o STF. O STF cumpriu o texto constitucional apenas isso. E o que o Supremo disse no caso dessa norte-americana, dessa brasileira? A brasileira falou eu não posso ser extraditado porque eu sou brasileiro nato. aí ela olha e fala assim olha STF não me extradita eu sou brasileiro nato. O STF olha para ela e diz você não é mais brasileiro nato porque você adquiriu voluntariamente a nacionalidade de outro país. Logo você perdeu a nacionalidade brasileira. Queridos a notícia que se disseminou é que a partir de agora um brasileiro nato poderia ser extraditado nesta modalidade de extradição passiva. e essa foi uma interpretação completamente equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal. O brasileiro nato ele jamais será extraditado na extradição passiva. Na extradição ativa que é quando o Brasil pede isso já é normal já é comum ele pode ser extraditado mas na extradição passiva não mudou nada a regra é constitucional brasileiro nato não pode ser extraditado na extradição passiva. O caso dessa brasileira ela foi extraditada porque ela perdeu a sua nacionalidade brasileira por isso é que ela foi extraditada. Temos mais uma pergunta aqui de um dos nossos telespectadores e eu gostaria de aproveitar esse momento para chamá-la. O brasileiro pode ser condenado a pena de morte em outro país? Muito bem Ludmilla foi uma das coisas que acabamos de falar um brasileiro pode ser condenado a pena de morte em outro país? Se este brasileiro for para aquele país cometer o crime lá e for preso lá ele será processado pelas leis daquele país. Se aquele país possui como consequência de pena a pena de morte ou perpétuo ou qualquer outro tipo de pena você vai ser condenado a pena de morte porque algumas pessoas ficam falando mas por que o Brasil não pede extradição? O Brasil vai pedir extradição quando o Brasil quiser punir o indivíduo e aqui é importante você delimitar a utilidade do instituto. O pedido de extradição é se ele tivesse cometido crime aqui mas se ele cometer o crime no outro país ele vai ser punido pelo crime naquele país pelas leis daquele país. Logo se um brasileiro nato ou naturalizado qualquer brasileiro que seja cometer um crime em outro país ele será condenado pelas leis daquele país. Não teremos aqui um caso de extradição. Existe confusão do instituto da extradição com outros institutos também que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer para vocês. Não confunda extradição com deportação. Já ouviu este termo antes? Deportação é quando o Brasil devolve alguém que entrou irregularmente no país. Não é crime aqui. É apenas uma entrada irregular imaginemos aí o estrangeiro que quer entrar no Brasil sem passaporte. Ele não vai entrar ele está em entrada irregular então o Brasil vai deportá-lo para o seu país de origem ou para o último país de onde ele veio. Deportação não se confunde com extradição. Um outro instituto que não pode ser confundido é com o Instituto da Entrega. Entrega é o Instituto de Direito Internacional utilizado para entregar nacionais para o Tribunal Penal Internacional. Parágrafo 4º do artigo 5º diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional cuja adesão ele já tenha manifestado interesse. Então o Brasil já faz parte do TPI Tribunal Penal Internacional localizado em Haia. Se o Brasil resolver entregar um brasileiro para ser julgado no TPI o ato jurídico que ocorrerá aqui não é extradição e sim entrega. Uma pequena diferença entre os dois institutos, extradição é para países, entrega é para um Tribunal Penal Internacional. Tem mais dois institutos que às vezes as pessoas acabam confundindo. Não confunda extradição com expulsão. Expulsão, instituto aplicável no Brasil, regulado pelo Estatuto Estrangeiro, é quando um estrangeiro ele comete algum ato ofensivo à soberania nacional, à segurança nacional. Imaginemos um estrangeiro que porventura viesse no Brasil e ele atentasse contra um dos chefes de poder. Aqui nós teríamos um caso passivo de expulsão. Expulsão é adotada no Brasil. Mas cuidado, expulsão é adotada no Brasil, mas banimento não. Banimento é expulsão de brasileiros. Imagine um brasileiro que comenta um crime. Como punição ele seria expulso do Brasil. Isso não existe no Brasil mais. mas eu já vi que alguém foi expulso antigamente, outra Constituição, na atual não tem mais. Banimento é uma das penas proibidas. Artigo 5º inciso 47 da Constituição Federal, norma de segurança jurídica também que deve ser garantida. Dentre os institutos de extradição que nós vimos, vimos as regras de nacionalidade, como se faz para se adquirir uma nacionalidade originária, para se tornar um brasileiro nato e naturalizado. Vimos também, e mergulhamos aqui a fundo sobre o Instituto da Extradição, para você entender quais são as regras que estão previstas no artigo 5º. Aprendemos que o brasileiro nato na extradição passiva não pode ser extraditado e o naturalizado pode, em duas hipóteses, crime em comum, praticado antes da naturalização, o tráfico de drogas, tanto faz, se foi antes ou depois. Vimos também que o estrangeiro, ele poderá ser extraditado com exceção dos casos de crime político de opinião. Nós vimos ainda as hipóteses em que o brasileiro poderá perder a sua nacionalidade e descobrimos que um brasileiro pode perder a nacionalidade, ainda que ele seja um brasileiro nato, desde que ele adquira outra nacionalidade. Analisamos o pedido de extradição de uma brasileira nata, que gerou uma confusão de formações e deixamos claro que não tivemos ali uma extradição passiva de um brasileiro nato, porque isso não pode ocorrer. O que tivemos foi a perda da nacionalidade daquela brasileira nata e a posterior extradição, porque ela não era mais uma brasileira. E isso é importante para que você entenda o que ocorreu e o que pode ocorrer com as pessoas que adquirem outra nacionalidade. Espero que essas informações possam agregar mais valor à sua percepção jurídica sobre o Instituto de Segurança Jurídica, chamado extradição, e desejo te encontrar na nossa próxima aula, onde continuaremos trabalhando com o Instituto de Segurança Jurídica, mas precisamente na próxima aula trabalharemos aí com o devido processo legal. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode